Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais estão tendo compra na semana. Começando pelo índice Bovespa, destaque para ITUBE4, seguido de PETRA4, ITSA4, BBDC4, GGBR4, ABV3, JBSS3, GOAL4, EMBR3 e VVAR3. Dentre as Small Caps, destaque para STBP3, seguido de GOAL4, EMBR3, BPAM4, HBSA3, GRND3, RAN3, DTEX3, EZTC3 e AMAR3. Na semana, o índice Bovespa tem 30 ações com fluxo de compra, que representa 36% do seu índice. Já as Small Caps tem 38 ações com fluxo de compra, o que representa 35% do seu índice. Bom pessoal, essas são as ações que mais estão tendo compra na semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos!